Música Aviso Para todo político Violador, ladrão, assassino Cuidado, vamos te pegar Já não há cabeça para maluqueira Esse político esqueceu a maneira Só querem dinheiro e muito poder Mas só aprenderam a roubar e fuder A vida dos outros e daqueles que pumbam Passam a vida inteira a deixar os figurão É ladrão, é ladrão, rola a cabeça desse cão É ladrão, é ladrão, rola a cabeça desse cão Comwe, comwe, sac a mim desibane Zé Comwe, comwe, sac a mim desibane Zé Como é? Como é? Sá caminha de si banzé! E as nossas crianças, que ninguém protege Que andam sozinhas, com mercedos cabestos O abuso diário, que o mundo ignora Até na família, acontece a cada hora Quem vai ajudar, a acabar com esse mal? Fora da brilha dos ódios, terminar com esse plural Abusador, abusador, acabar com esse traidor Abusador, defecador, acabar com esse traidor Como é? Como é? Sá caminha de si banzé! Como é? Como é? Sá caminha de si banzé! Como é? Como é? Sá caminha de si banzé! Como é? Como é? Sá caminha de si banzé! Como é? Como é? Sá caminha de si banzé! Como é? Como é? Sá caminha de si banzé! Como é? Como é? Sá caminha de si banzé! Ué, 5,000 decibans, yeah!